Fala, Fiel! Quero ter com você uma conversa de coração aberto e olho no olho. Hoje, tivemos uma grande manifestação na porta do Parque São Jorge, democrática e pacífica. O corintiano ama o clube e tem voz ativa. E aqui, a gente escuta. A gente tem trabalhado nos ajustes pedidos pelo torcedor nos últimos tempos, fazendo tudo que possa trazer mais transparência, capacidade de investimento e mais vitórias num projeto de três anos. Nos últimos tempos, o corintiano exigiu melhorias na gestão e na transparência. Qual foi a nossa resposta? Em cinco meses, a gente trouxe duas das maiores consultorias do mundo, a Falcone e a KPMG. E elas já estão trabalhando na nossa modernização. Fizemos um corte de despesas em todos os departamentos. A redução da folha salarial já é realidade no futebol e também no clube social. Já publicamos três relatórios financeiros neste ano. E, nos primeiros quatro meses, tivemos um superávit de R$ 4 milhões. Além disso, temos avançado nos acordos jurídicos, enquanto o nosso marketing busca dinheiro novo em negócios digitais, que ainda vamos anunciar. Com isso, pode ter certeza, em breve vai chegar a hora de investir no futebol. A diretoria atual sabe disso. E a gente continua pesquisando as soluções das nossas carências num mercado difícil. Assim como você, eu também não estou satisfeito. Sabemos da pressão para o resultado do futebol. Mas não podemos ter pressa. Ou vamos desperdiçar os avanços recentes. A mudança de gestão exige tempo, paciência e união. Para fechar, uma manifestação como a de hoje não me deixa triste. Pelo contrário, o corintiano que torce, que sofre e que ama o clube sabe. A única solução para o Corinthians é a boa gestão nos próximos três anos. É assim que vamos entregar um clube pronto e vencedor. Essa mudança pede um contato mais frequente entre nós. Olho no olho, sempre. Por isso, você vai saber tudo o que acontece por aqui. Vai entender aonde queremos chegar e, com certeza, vai apoiar. Com vocês do nosso lado, ninguém segura. Vai, Corinthians!